Curitiba! Nemisque! O pensamento é nemisque! A normação é dele! Ele quebrou essa barreira pra mim e pra vocês! Viva Nemisque! É o cara quebrou! Eles não vão conseguir fechar essa porteira porque essa porteira é muito poética é muito contemporânea É FLEX! Flora Márcio, daqui a pouco! Valeu, Curitiba! Boa noite, presidente Lula! Lula, Lula, Lula! Olê, 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 olá! Boa, apó! Valeu, lindão! Quem gostou faz barulho aê!